A importância de fazer o projeto arquitetônico antes de fazer o acompanhamento nas lojas de iluminação é muito importante. A etapa de projeto arquitetônico é composta por diversas fases e a fase de iluminação tem como precedente, importante, justamente esse encontro do cliente, os profissionais, para garantir que o projeto pensado anteriormente vai conseguir ser realizado da melhor forma possível, tanto do ponto de vista estético quanto técnico. A gente tem aqui um projeto de elétrica sobreposto no projeto de layout que a gente traz para ver junto com o pessoal técnico da Cieluz. Então é uma série de questões que a gente discute para viabilizar o projeto lá na obra. As meninas daqui da Cieluz, a Vivi, a Angela, juntamente com os clientes, a gente senta juntos para poder visualizar o projeto, verificar tudo aquilo que foi pensado através das imagens, através dos desenhos. E a gente faz uma etapa de compatibilização, que é justamente essa aproximação entre aquilo que está no papel e aquilo que vai ser de fato realizado na obra. Além dos dois pendentes em cima da mesa de jantar, a gente vai colocar um perfil de LED de fora a fora na sanca de gesso, tem também os embutidos de solo que vão na floreira, aí seriam pares, né, aqui que a gente está considerando, tanto nessa floreira quanto nessa floreira de fora a fora aqui do pavimento superior. Tem também os decorativos que a gente coloca, né, também no lavabo que a gente vai colocar a arandela. No lavabo a gente desenvolveu uma peça de iluminação juntamente com a equipe da Cieluz e aí eles têm uma fábrica, eles vão fazer essa peça de iluminação e a gente vai instalar lá no lavabo para o cliente. A partir do momento que a compatibilização é feita, nós retornamos mais algumas vezes aqui na loja e vocês podem ver aqui no desenho esses vários tiques, né, esses vários riscos de cheques aqui na iluminação. Isso é um enorme alívio para nós, né, profissionais, porque é uma garantia de que isso que foi pensado, planejado, está contemplado no orçamento e o cliente pode ficar tranquilo. Vivi, a gente queria agradecer você por todo esse atendimento que você dá, o seu conhecimento técnico como arquiteta e a parte do luminotécnico que você sabe muito bem, questão de iluminação, lâmpada. A gente queria agradecer, a gente fica muito tranquilo, confiante de especificar todas as peças de iluminação aqui no nosso projeto. Eu que agradeço a preferência de vocês pela Cieluz e que venha muitos projetos. Eu que agradeço a vocês pela Cieluz e que venha muitos projetos.